Olá pessoal, hoje eu vou aqui falar novamente sobre o Learned for Elixir. Chovendo horrores aqui fora, não sei se vai vazar o barulho aí para a transmissão, mas no vídeo anterior, esse aqui, Learned for Elixir capítulo 1, a gente falou, obviamente, sobre o capítulo 1. Agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2. Então eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz da outra vez. Olha, eu posso clicar aqui em... Eu estou aqui no GitHub, eu estou aqui no próprio projeto, eu não estou no meu fork, né? Se vocês quiserem realmente participar, vocês têm que fazer do seu fork. Mas eu vou fazer um pouco diferente. Deixa eu ver se eu consigo lá do meu fork fazer isso. Então eu vou aqui no GitHub. Eu não coloquei a tag... Tem que colocar uma tag para realmente participar do evento, né? Mas eu não coloquei a tag no meu fork. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou aqui clicar em chapters... Chapter 2. Aí eu vou clicar nesse botão Run in Livebook. E aqui eu já tenho o Livebook instalado no Hugging Space. Será que eu estou logado? Estou. Isso é interessante. Eu achava que ele já mandaria aqui direto. Não, ele não entende que eu já tenho aqui. Não é tão simples. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Learn for Elixir. A licença desse space, sei lá. Apache 2, Docker Livebook, blá, 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 blá. Create space. Ah, ele está dizendo que eu já criei. Por que é que ele não me deixa abrir? É, não... Não dá muito certo desse jeito aqui. Não é muito prático. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no Hugging Face. Eu já tenho um space, né? Um space Learn for Elixir. Tenho que reiniciar porque ele ficou parado. E eu vou de novo lá no GitHub. Vou lá no meu repo aqui, no meu repositório. Que é o Learn for Elixir. Vou pegar o capítulo 2. Só que o que eu vou fazer? Em vez de clicar aqui em Run in Livebook. Eu vou clicar aqui em Roll. Vou copiar tudo, todo esse conteúdo. Estou esperando aqui. Ah, eu acho que ele já fez. É, ainda está construindo aqui. Mas aqui está o Livebook como um documento do tipo Live MD. Que é um Markdown com algumas coisas a mais. Eu não sei se ele está dentro totalmente do padrão do Markdown. Mas está bem lento. Eu tenho também, é que o problema de rodar no Fly.io é que você tem que ter um cartão de crédito internacional para poder configurar. No Hugging Face não precisa. Então eu vou mostrar aqui no Fly.io. Depois que abrir aqui eu mostro no Hugging Face. Olha, eu clique, deixa eu voltar aqui. Estou na página inicial. Cliquei em Open. Abri. Cliquei em Phone Source. Colei aquilo que eu tinha copiado aqui. E pronto. Tenho aqui o capítulo 2 do Livebook. Ele me avisa aqui, ó. Você importou um notebook. Então o notebook é essa mistura de código e texto do Livebook. Nenhum código foi executado até agora. Você deve ler e avaliar o código à medida que for necessário. É, aqui o... O Hugging Face ainda está processando. Ele pede uma senha. O Fly.io também pede a senha. Ele só não... É, eu não lembro qual é a senha. Esqueci qual é a senha. Legal. É, depois eu vejo... Não, eu vou... Deixa eu pausar aqui a gravação. Lembrei qual era a senha. Pronto. Até aqui. A mesma coisa aqui. A única diferença é que no Fly.io ele mostra o Livebook meio puro. Aqui no Hugging Face ele mostra com essa barra aqui em cima. Mas é a mesma coisa. Você clica aqui em Open. E... Clica aqui em Porta. Uma coisa que é bom ficar claro, né? É que a gente, por exemplo, aqui nesse meu Livebook, nessa minha instalação de Livebook... Ah... Não, deixa eu voltar aqui o início. Eu estou usando o LX 1.15.2 e o Livebook 0.10. Mas aqui... Aqui... Ah, ele está pedindo o token. Eu apaguei a senha, ele pediu o token. Mas tudo bem. Vamos continuar daqui mesmo. Esse aqui... Esse aqui que eu estava vendo no Fly.io. Então, funções em LXIR. Neste capítulo abordaremos funções em LXIR. A razão por que LXIR é uma linguagem de programação do paradigma funcional é que funções são cidadãs de primeira classe. Eu gosto de começar a explicar esse conteúdo de funções em LXIR. As pessoas diferem. Dependendo do material que você for ler, você vai ver outras ordens. Mas eu gosto de começar em LXIR com funções nomeadas em módulos. Que é a forma que o BruceState faz. Então, deixa eu só minimizar-me um pouco aqui. Acho que ficou melhor. Uma função recebe zero ou mais valores como entrada. Então, você pode ter uma função que não recebe nada como entrada. Que recebe um valor, dois valores, dez valores. E retorna um valor como saída. Então, a gente já viu no capítulo 1 o que são valores. Então, o valor pode ser um número inteiro. O valor pode ser um número de ponto flutuante. Inclusive, o valor pode ser uma função. As entradas e saídas podem ser de todos os tipos de LXIR. Inclusive, os que não mostramos aqui. Então, tem muitos tipos em LXIR. E a gente não mostrou tudo aqui nesse material. LXIR já vem com várias funções. Então, se acontece, qualquer linguagem já vem com várias coisas já prontas que você simplesmente pega e usa. Então, no caso, o LXIR já vem com várias funções. E essas funções que vem com o LXIR fazem parte de módulos. Por exemplo, tem o módulo string. Aqui, tem um link que vai levar para você para a documentação do módulo string na versão 1.15.0. Já tem uma versão mais nova aqui. Mas, o módulo string contém a função upcase com aridade 2. O que é aqui a aridade? Aridade é a quantidade de argumentos que recebe. Portanto, nos referimos a ela como... Isso é um jeito de você dar nomes a funções em LXIR. Você coloca o nome do módulo, ponto, o nome da função, barra, aridade. Então, essa função stringupcase2, se você for olhar aqui na documentação de string, clicar aqui no lado esquerdo em Functions, nesse maisinho aqui, vai aparecer aqui o... Cadê? Appcase, barra, dois. Então, essa é a documentação do appcase. Voltando aqui. Então, essa função, ela converte todos os caracteres em uma cadeia de caracteres, né? Um string para letras maiúsculas. Então, olha, se eu avaliar, lembrando aqui, né? Ah, eu fiz uma mudança aqui na configuração do Livebook, que eu estou usando o Light Mode. Eu acho que fica mais bonito. Assim, o código aqui fica com fundo claro. Mas, por default, ele vem com o fundo escuro. Novamente, você tem uma célula aqui, tem um código em LX, aqui tem uma numeração de linhas. Mas, na linha 1, tem um comando stringupcase, não grite, por favor. Só que, quando eu avalio, ele transforma tudo isso em maiúscula, o que a gente sabe que, em linguagem de internet, isso é um grito. Não grite, por favor. Você pode ter achado estranha a aplicação de stringupcase2 acima, aquela receber, né? Aqui faltou um R. Deixa eu receber apenas um argumento. Isso acontece, pois, elixir permite que sejam definidas funções com argumentos de padrão. Nesse caso, o segundo argumento é o modo. Se você não passar nada, é o mesmo que chamar da seguinte forma. Eu acho que seria interessante reescrever essa seção aqui, primeiro mostrando uma função que não tem esse problema, né? De você ter argumentos de foco. Quer dizer, não é um problema, mas é um caso especial. Argumentos de foco. Mas, ok, vamos ver aqui. Então, nesse caso aqui, isso aqui, quando você escreve desse jeito, na verdade, você está fazendo isso aqui. Por padrão, ele coloca esse átomo de foco como segundo argumento. Veja que vai dar o mesmo resultado. Mas, justamente pelo fato de ser algo com dois argumentos, você pode escolher algum dos outros valores. Eu vi lá na documentação do stringupcase, que até aparece, se você coloca o mouse aqui em cima, aparece a documentação, ó, ele mostra que você pode ter default, ASCII, Greek ou Turkish. E aí, observe, quando eu coloco ASCII, o A com Tio, ele não vai para maiúsculo. Diferente de aqui em cima que foi. Se eu coloco o Turkish, o I de Greek, ele está com... não dá para ver direito aqui. Estou tentando aumentar o máximo possível. O I... Ah, olha que interessante. O I de Greek em Turkish. Tem um ponto em cima. Então, para isso serve o segundo argumento. Você pode, claro, você pode usar... Ah, eu posso fazer aqui, é, criar um... uma nova célula. E... testar outras funções. String valid. Ok. Posso fazer o que eu quiser aqui. E eu posso definir minhas próprias funções com nome e definir meus módulos. Em LX, você não pode definir uma função com nome fora de um módulo. A gente vai ver que tem uma forma de contorno depois, mas... uma função realmente com nome, você tem que colocá-la dentro de um módulo. E para isso, você tem que usar a palavra-chave DEFMODUL. Que vai ter o DEFMODUL, vai ter o DO, e vai ter um END no final. Então, DEFMODUL, o nome do módulo, o DO, e no final, o END. E aqui dentro, várias definições de funções. que são feitas usando DEF. Então, nesse exemplo aqui, eu defini uma função, dentro do módulo matemática, defini uma função soma, com dois argumentos, num 1, num 2, e eu somo os dois. Então, eu estou usando a operação mais, subtração, num 1, num 2, eu faço num 1, menos num 2. Então, esse é o formato. Veja que essa célula aqui, essa aqui eu tenho que avaliar, para que o módulo seja, fique disponível para mim, eu tenho que avaliar. Aqui, ó, essa função não tem o EVALUATE aqui, porque na verdade, isso aqui está só mostrando a cara do código, não é algo que você deva executar. Depois que eu defini, que eu avaliei esse módulo aqui, agora, eu tenho disponível para mim, essa função matemática.soma, com dois argumentos. E se eu passar para a matemática.soma 30 e 40, o resultado vai ser, obviamente, 70. Se eu passar para a matemática.soma 30 e 56, o resultado, obviamente, vai ser menos 26. Agora, vamos definir, vamos definir outro módulo, que é o módulo turma. Esse módulo turma, veja, novamente, é a mesma coisa, def, defmod, turma, do, end, três funções, não, na verdade, daqui a pouco a gente vai ver isso. Essa função média, que recebe uma lista de notas, a gente já viu o que é uma lista antes. Acho que talvez, antes de mostrar esse exemplo, deixa eu mostrar essas duas funções que já vêm prontas no Alixir, que é a função enum.soma. Então, por exemplo, se eu passo para enum.soma, a lista 1,2, 1,3,4, ele vai somar 1 com 3, dá 4, 3 mais 4, dá 8. E se eu passo para essa função, enum.count, a lista 1,34,56,78,45, quantos elementos tem essa lista? 1,2,3,4,5, ele vai retornar 5. Mesmo que esses elementos sejam repetidos, ele retorna 5. Então, esse primeiro aqui, ele soma todos os elementos, e esse aqui, conta. Claro, que se eu pedir para somar, por exemplo, um string, ele vai dar erro aqui. Não pode somar string, mas, se os valores forem numéricos, mesmo se forem de ponto flutuante, ele consegue somar. Então, eu estou supondo aqui, que isso aqui vai ser uma lista de notas, uma lista com números, seja inteiro, seja de ponto flutuante, eu vou somar todos esses números, e dividir pela quantidade de números. Então, sei lá, o professor aplicou 4 provas, então aqui vai ter 4 notas, e aqui vai dividir por 4, e aí vai obter a média. Então, essa é a função média. E outra função, é uma função aprovada, que vai receber a nota, na verdade, eu devia ter escrito aqui, que receberia a média, né? Por quê? A função aprovada, observe que ela tem uma interrogação no final, isso é uma convenção para dizer que essa função, ela retorna verdadeiro ou falso. Então, aprovado, média. Se a média for maior ou igual a 6, true, está aprovado. Caso contrário, e aí é uma coisa também interessante, talvez seja estranho para quem vem de outra linguagem, mas em LX isso é super normal, que é o seguinte, veja, eu não coloquei um if aqui, if nota maior ou igual a 6, then return true, else return falso. Não. Eu fiz tudo isso na definição, usando o casamento de padrões. Defina essa função, quando a nota for maior que 6, faça isso. Se ele vem para cá, é porque a nota não é maior ou igual a 6. Ou é um outro valor, ou é um valor inteiro, desculpa, é um valor, ou é um valor, assim, vamos supor inicialmente, porque a nota é um número entre 0 e 10. Então, se for maior ou igual a 6, ele vai fazer isso aqui. Se não for, ele vem para cá, aí eu não preciso nem saber qual é a nota, eu só digo, olha, eu já sei que ela não é maior ou igual a 6. Para ele ter chegado aqui na linha 10, é porque ele já passou pela linha 6, e já viu que a nota não é maior ou igual a 6. Portanto, ele vai retornar falso. Veja, nestes exemplos iniciais que a gente está vendo aqui, eu estou sempre supondo que não tem problema na entrada, porque se eu for me preocupar com, Ah, e se a pessoa passar uma coisa que, uma lista que não seja de números, por exemplo, para as notas? Meu programa não está preparado para resolver isso, a gente não está fazendo programação defensiva neste momento, o objetivo é somente entender as estruturas de LX, então, não se preocupem com isso no momento, mais para frente você tem que se preocupar. Então, aqui eu somente explico o que eu já expliquei, é uma coisa que talvez seja interessante falar, é que esse módulo inam, ele tem várias funções, ele tem umas 30, 40 aqui, são muito úteis, então, vale a pena de vez em quando você dar uma olhada aqui, tem até uma pessoa que fez uma coisa chamada inum-sheet-sheet, ah, tem um aqui, tem dois, tem essa aqui, é, esse aqui é legal, mas esse aqui é mais bonito, da Angélica, eu acho que é Tiborska, tem uns, umas figurinhas, né, de sheet, eu não sei como falar, mas é, vamos falar em português, né, é uma colinha, é algo que te ajuda a memorizar como funciona o módulo inam, ou enum, que é muito usado em LX, então, aqui eu já falei sobre essa convenção, aqui eu já falei, ah, eu acabei explicando, mas não falei o que que é isso, né, que é a questão das guardas, né, o guard clauses, que é assim, eu defino, eu posso definir uma função sem falar nada aqui no meio, entre o, a lista de argumentos e o do, eu não coloco nada, mas nesse caso aqui, eu coloquei, eu coloquei um when, então, quando a nota for maior ou igual a 6, então, ele só vai fazer, só vai para a linha 7, se a nota for maior ou igual a 6, então, isso é uma guard clause, nem tudo, que é código em LX, pode ir para uma guard clause, tem uma série de funções, que são permitidas, funções de operadores, que são permitidas, serem usadas em guard clauses, e outras que não são permitidas, então, para isso, a recomendação é vocês darem uma olhada, se acharem necessário, na documentação do, do que são guards, né, por enquanto, só, entendam que, para essas coisas pequenas, maior ou igual a 6, menor ou igual a 6, igual, diferente, esse elemento faz parte da lista, dá para usar sim, em guardas, e, há uns poucos exemplos que a gente vai mostrar, então, isso aqui, a guarda, né, que eu estou chamando em português, é opcional, obviamente, tanto é que a gente, na função anterior, não usou guarda, guarda, eu estou colocando aqui guarda, a guarda sempre vai começar com em, e outra coisa que apareceu aqui, é, eu também só estou explicando depois, que, assim, esse é o problema do conhecimento, né, para mim, eu já, me acostumei com isso, mas, eu posso definir uma função, assim, def, nome da função, guarda, do, aí eu coloco uma série de coisas aqui, ent, ou, quando é uma coisa curtinha, assim, eu posso simplesmente fazer, def, nome da função, a guarda, vírgula, então, sem, sem pular uma linha, deixa eu apagar isso aqui, sem pular uma linha, eu coloco vírgula, do, só que agora o do aparece com dois pontos, e o resultado, então, é uma sintaxe parecida, mas essa aqui, é, one liner, né, uma linha só, e essa aqui tem, pelo menos, três linhas, podemos, eu avaliei esse módulo, eu não tinha avaliado ainda, agora sim, esse módulo existe, para mim aqui, uma vez que eu avalio, aí eu posso, por exemplo, qual é a média dessa turma aqui? Ah, sim, aqui eu só expliquei, que eu posso ter vários defs, para uma mesma função, não precisa ser só dois, nem só um, pode ser três, quatro, cinco, e agora, olha, eu vou calcular a média, a média dessas notas aqui, foi sete, eu posso perguntar, se uma pessoa é aprovada, com seis, é, é aprovada, com cinco, falso, é aprovada, com set, true, pronto, tudo isso aqui, foi somente, para mostrar, como você, veja, essa é a introdução, da introdução, de como você pode definir, suas próprias funções, nomeadas, e seus módulos, e nisso, claro, eu já usei o conhecimento, que vocês tinham, de que eu posso, usar funções, de módulos, que o LX, te fornece, mas, claro, tem muito mais coisa, por aí, uma coisa, que aparece, às vezes, é aquilo, é um pouco, a maldição, do conhecimento, como eu disse, né, a pessoa já sabe, tanto da coisa, que ela, começa por isso aí, que é assim, ah, vou começar a falar, de funções em LX, primeira coisa, que eu vou mostrar, são as funções anônimas, sendo que as funções anônimas, me parecem, ser um conceito, mais avançado, do que as funções, nomeadas, que, já vem com LX, outra coisa, que, talvez o nome certo, não seria funções anônimas, né, anônimo, passa a ideia, assim, alguém que não quer se identificar, mas, a função, na verdade, é uma função sem nome, porque, simplesmente, você decide, não dar um nome, para essa função, se você quisesse dar um nome, você, criaria um módulo, mas, às vezes, você não quer, você pode, tudo que você dá, dá para fazer com função anônima, você poderia, criar um módulo, e passar, essa função, então, agora, que você já sabe, o que são funções, vamos falar para você, um tipo de função, que pode ser muito útil, em alguns casos, as funções sem nome, também chamadas, de funções anônimas, funções anônimas, são funções, que, como o próprio nome diz, não tem um nome, né, ficou meio engraçado, isso aqui, elas são descritas, apenas definindo, qual sua entrada, se tiver alguma entrada, não precisa ter entrada, e os comandos, que vão produzir, sua saída, então, no exemplo abaixo, definimos uma função, que recebe um valor, num, que representa um número, e retorna esse número, adicionado de um, então, se eu clicar aqui, para avaliar, ele vai retornar, a mesma coisa, que apareceu aqui, exatamente o mesmo número, mas poderia ser diferente, é uma função, que, faz, mais um, então, só que, ok, isso aqui, é uma função, função, a expressão, retornou a função, qual é a utilidade disso, então, para utilizar isso aí, fica, uma forma, que parece ser mais interessante, é eu chegar aqui e dizer, olha, f, vai receber, né, através do casamento de padrões, essa função, e aí, depois, eu chamo f, com o argumento 2, porque é uma função, de um argumento só, agora, retornou 3, observem, que tem um ponto aqui, então, quando eu trabalho, com funções anônimas, ou referências a funções, que a gente não vai ver aqui, você precisa colocar esse ponto, é um grande problema, porque essas funções anônimas, não foram feitas para isso, se você tiver muita função, com ponto, muita função anônima, com ponto, você está, provavelmente, fazendo alguma coisa errada, você deveria ter colocado, as suas funções em módulos, mas, é só para exemplificar, para vocês aqui, dizendo, olha, eu posso ter uma função anônima, eu posso colocar ela, numa variável, então, de certa forma, eu estou dando um nome, para ela, estou chamando ela de f, mas aí, se eu vou usar esse f, eu tenho que colocar, o ponto, certo, antes dos parênteses, que listam os argumentos, e eu poderia fazer, também usando o ponto, eu poderia colocar a função, aqui diretamente, ponto, dois, e aí, como tem um erro aqui, deixa eu ver, não sei, o que foi que causou o erro ali, pronto, agora sim, às vezes, tem que corrigir o erro acima, para continuar embaixo, veja, mesma coisa, foi a mesma coisa, que tinha acontecido antes, só que agora, eu não precisei, nem dar um nome para a função, eu peguei a função, chamei ela, eu passei para ela, o número dois, aí ele pegou esse dois, trocou aqui pelo lugar do num, e aí o num, mais um, é três, retornou três, esse é um exemplo de, chamada de função anônima, hoje em dia, eu acho que muitas linguagens de programação, já tem essa funcionalidade, eu acho que algumas, chamam isso de lambda, não é isso, mas, é uma função, é uma função computacional, não é uma função matemática, necessariamente, porque para ser uma função matemática, ela sempre teria que retornar o mesmo valor para as mesmas entradas, mas é uma função computacional, inspirada em funções matemáticas, e isso é muito utilizado em linguagens de programação do paradigma funcional, como LX, Lisp, Haskell, Clojure, o uso realmente interessante de funções anônimas, é em funções de ordem mais alta, é uma tradução que eu estou dando aqui, para Higher Order Functions, funções de ordem mais alta, funções de ordem mais alta, são funções que recebem, uma ou mais funções como argumento, ou, e aí é um ou, ou uma coisa ou outra, ou as duas, retornam a função, então, nesse caso aqui, eu não vou nem definir para vocês, uma função de ordem mais alta, eu vou mostrar lá no módulo inam, exemplo de função de ordem mais alta, por exemplo, a função map, o que é que a função map faz? Ela recebe uma lista, e uma função, e ela aplica essa função a cada elemento dessa lista, então, por exemplo, aqui eu tenho 10, 20, 3, 45, o que é que a função faz? soma o que quer que ela receba com 12, então, o retorno vai ser 10 mais 12, 22, 20 mais 12, 32, pegaram a ideia, vamos ver o que ele calcula, exatamente, 22, 32, 15, 57, veja, recebeu como entrada uma lista, o retorno foi uma lista, o primeiro argumento é uma lista, mas o segundo argumento é uma função, portanto, e num map, é uma função de ordem mais alta, então, não é uma função que recebe somente outros valores que não são funções, ela recebe também, deixa eu maximizar aqui, que eu acho que vai ser mais interessante, recebe também funções como argumento, outro exemplo de função que é de ordem mais alta, é a função reduce, que ela recebe, olha, uma função, um zero, não, desculpa, uma lista, um zero, e uma função de aridade 2, e eu vou explicar primeiro, eu acho que eu expliquei aqui, nesse trecho aqui, a gente explicou, a equipe explicou, a equipe do Learn for Elixir, explicou como é que faz, então, ele primeiro pega o zero, aí ele pega, olha, esse zero vai ser o acumulador, aí ele vai pegar o primeiro elemento da lista, que é o 1, aí vai pegar, zero, 1 é o elemento, zero é o acumulador, elemento mais o acumulador, zero mais 1, 1, esse 1 vai ser o novo acumulador, aí na segunda vez, quando for pegar o segundo elemento, vai ser 2, mais 1, 3, 3 vai ser o novo acumulador, 3 vai ser o elemento, 3 vai ser o acumulador, 3 mais 3, 6, acabou, então ele vai retornar, 6, então esse seria um exemplo de uma função de mais alta ordem, que recebe como argumento, assim como o inumMap, inumReduce, recebe como argumento uma função, nesse caso uma função de aridade 2, e é interessante também o inumReduce, porque ela é uma função de aridade, é, aqui está errado, inumReduce, deixa eu editar isso aqui, inumReduce é de aridade 3, não é de aridade 2, pronto, está certo agora, aqui, a gente teve que mostrar uma coisa assim, meio forçada, né, porque uma função, na verdade, eu defini um módulo, a gente definiu um módulo, HOF de Higher Order Function, definiu uma função chamada incrementador, que recebe um número, e retorna uma função, que usa esse número para incrementar, então, ou seja, por exemplo, se eu avaliar isso aqui, ele vai me retornar uma função, que recebe um argumento, veja que ele está dizendo aqui, que HOF incrementador tem aridade 1, não, desculpa, mas na verdade, essa função nova que ele criou, ele, ela tem aridade 1, agora, se eu chamar, o resultado de HOF incrementador 3, com 5, o que é que ele vai fazer? Então, essa primeira parte aqui, retorna uma função, que recebe um argumento, e soma 3, eu aplico essa função a 5, então, ele vai, 5 mais 3 é 8, então, esse é um exemplo de uma função de mais alta ordem, então, incrementador, é um exemplo de uma função, que recebe um número, como uma função, não, de não alta ordem, mas ela retorna uma função, e aí, com isso, eu posso usar esse retorno, para chamar, fazer uma aplicação, dessa função, com outro valor, é útil esse tipo de função, que retorna a função, eu não lembro da utilidade, nenhum tipo, dessa função, em meu código, mas eu não sou um programador profissional, pode ser útil, em bibliotecas, bem específicas, quando você quer criar, várias funções diferentes, que tem uma estrutura bem parecida, uma coisa que as pessoas de Elixir, a comunidade de Elixir, gosta muito, é a questão do pipe, né, o pipe é bem legal, ele é representado, por dois simbos, não é uma coisa que foi, que Elixir tenha criado, não, já existia, em, em outras linguagens, mas, é, é bem interessante, então, nesse caso aqui, aqui, eu tive que usar, esse require, aqui, somente para dizer, que eu vou usar o módulo, tem alguns módulos, em Elixir, que por terem macros, eu tenho que ter um require, antes, eu não posso, simplesmente, usar as funções, a maioria dos módulos, pela minha experiência, não precisa, mas, esse módulo integer, precisa, então, o que é que eu estou fazendo aqui, vocês entenderam, o que eu fiz aqui, nessa segunda linha aqui, nem eu entendi, nem eu lembro, mas, quando eu mudo, para o formato pipe, agora, ficou bem mais claro, olha, eu estou, eu estou pegando uma lista, um, dois, três, quatro, o pipe, o que o pipe vai fazer, ele vai pegar, esse, isso aqui, que está selecionado, um, dois, três, quatro, ele vai colocar como primeiro argumento, do inum map, então, ele vai fazer um map, então, ele vai multiplicar por tudo, por dois, então, ele vai ter aqui, dois, quatro, seis, oito, e depois, ele vai perguntar, todos eles são pares? Sim, porque eu multipliquei por dois, se eu, por exemplo, se eu comentar essa linha aqui, e perguntar para ele de novo, todos eles são pares? Não, por quê? Porque o um e o três não são pares, se eu comentar essa linha aqui, e pedir para avaliar, ó, ele me mostra o resultado até agora, dois, quatro, seis, oito, então, vocês avaliam, o que é que é mais claro? esse jeito aqui, ou esse jeito aqui, eu já adianto para vocês, que, se vocês escreverem desse jeito aqui, numa empresa, numa solução de problema, provavelmente alguém vai dizer, olha, pô, isso aqui é caso clássico de uso de pipe, usa pipe aqui, muito mais interessante, então, novamente, esse, esse vídeo aqui, mesmo esse material, não aborda todas as funcionalidades do pipe em Alixir, tem coisas muito interessantes, tem umas coisas até relativamente recentes na história da linguagem, eu não estou lembrado do nome, mas, por exemplo, pelo que vocês viram aqui, o pipe, ele precisa, ele entra na função da linha seguinte, como o primeiro argumento, mas e se eu quiser que seja o segundo argumento? Tem um jeito de fazer isso, mas o mais importante para a gente aqui, é que o fato de ele entrar, como o primeiro argumento, faz toda a diferença quando você olha, por exemplo, a biblioteca e não, geralmente, todas as funções na biblioteca e não, o primeiro argumento, é o enumerable, que vai ser uma lista, um mapa, etc, é por quê? Por causa disso, é por causa do pipe, para facilitar o uso do pipe, se você for olhar, por exemplo, na linguagem da qual, de certa forma, a listir veio, o erlang, não funciona assim, o erlang, geralmente, para list, o map deles, se não me engano, acho que até vale a pena, gente, lists, map, erlang, a coisa mais próxima do módulo enum, no erlang, é o módulo lists, e aí, deixa eu ver, onde é que está aqui, o map, o map deles, tem primeiro a função, depois a lista, já no lx, o enum, cadê o map? primeiro tem o enumerável, que quer dizer que não, que a outra diferença também, do lx para o erlang, é que não é somente para listas, é para qualquer enumerável, que inclui listas, mas não é somente listas, e, depois a função, ok, aí ele só, o pipe envia o resultado de expressão, com o primeiro parâmetro, para a próxima chamada, a função, e, deixa eu ver se é o último aqui, é, lembrando, nesses vídeos, eu vou só falar, do conteúdo, dos exercícios, depois vocês podem dar uma olhada, é, comentem lá no, no discord, da, da Universidade Brasileira Livre, mas, é, eu estou vendo que esse, mesmo esse capítulo aqui, pô, talvez fosse mais interessante, numa próxima edição, dividir, sei lá, 10 capítulos, não, nem, nem 4, 4 como está, talvez seja muito, 5 talvez seja muito ainda, 10 capítulos, porque eu estou aqui, já, pelas minhas contas, já 36 minutos, e eu ainda estou, e ainda não terminei, o capítulo 2, que é menor que o capítulo 1, mas, ok, vamos falar sobre, funções privadas em módulos, então, é uma funcionalidade, que pode ser útil, é a definição, de funções privadas em módulos, quer dizer, é uma função, que não fica visível, para quem está usando o módulo, somente as outras funções, do próprio módulo, é que podem usar, então, nesse caso aqui, olha, eu estou definindo, um módulo, mat, eu tenho que, lá em cima, era a matemática, aqui eu mudei para mat, porque, somente porque, eu não posso definir, o mesmo módulo, um outro módulo, com o mesmo nome, é uma segunda vez aqui, isso é uma função, que calcula a média, mas olha, nesse caso aqui, olha, eu estou definindo, uma função, além da média, eu estou definindo, a função fatorial, mas aí, eu não vou explicar, essa implementação, de fatorial, acreditem nela, mas o que é interessante, dessa implementação, de fatorial, é que, fatorial mesmo, tem duas cláusulas, de aridade 1, mas tem também, ah, isso é uma característica, também interessante, de Alixir, que você pode ter, uma função, essa função, é a fatorial, de aridade 1, essa é a função fatorial, de aridade 2, são duas funções diferentes, com aridade 1, com aridade 2, a com aridade 1, é pública, def, a com aridade 2, é privada, def, então, def, p, define, uma função, privada, então, quem vai usar, esse módulo, matem, não enxerga, essa função, só quem enxerga, essa função, são as outras funções, do módulo, matem, então, aqui, eu estou definindo, a função, e aqui, vamos usar, então, vamos tentar usar, matem ponto, fatorial, 10,2, com dois argumentos, ele vai dizer, não existe, agora, se eu quiser, o fatorial de 10, aí, ele sabe calcular, o fatorial de 10, se eu quiser, o fatorial de 100, ele sabe, calcular, o fatorial de 100, fica um número gigantesco, aqui, se eu quiser, o fatorial de 1000, e eu estou correndo risco, de travar aqui, minha máquina, pior que não, foi rápido, mas, enfim, era só com isso, que eu queria concluir, somente um exemplo, mostrando que, eu posso ter uma função, às vezes, a minha função, ficou muito grande, e tem três partes, aí, eu posso quebrar, essas três partes, uma parte, vai para uma função privada, outra parte, vai para outra função privada, ou a terceira parte, vai para outra função privada, para não ter que expor, essas funções auxiliares, que eu estou criando, somente, para deixar o meu código, mais claro, mais bonito, então, aqui, você tem, os exercícios, e é isso, pessoal, eu acho que, assim, antes de terminar, então, como eu disse, dúvidas sobre os exercícios, assistirem lá no Discord, eu vou deixar esses links, das listas, do Cheat Sheet, não sei como pronuncia, Cheat, porque o CH, geralmente, tem som de T, né, e esse aqui, tem o som de CH mesmo, Cheat Sheet, é difícil, o do módulo Inam, uma coisa, que eu percebi, é que, assim, eu posso ter uma, um link, para o módulo Inam, sem, a, a versão, do, da linguagem, porque, se bem que, a gente está usando, uma versão, muito específica, da linguagem, então, aqui, certo, ok, beleza, aqui, o Learn for Elixir, assim, o que é que, eu vou fazer, com esse, isso que eu fiz aqui, eu vou pegar, e aí, você, é uma forma, que vocês podem fazer, então, nesse caso aqui, do jeito, que está configurado, o meu Livebook, ele não tem acesso, nem ao meu GitHub, nem aos meus arquivos locais, ele até tem acesso, a um local, mas, é o que, eu vou, o jeito que eu vou mostrar, é esse, né, eu vou pegar aqui, depois que eu já fiz tudo, eu já vi aqui, que está salvo, ah não, não estava salvo, então, vou colocar aqui, o chapter 2, salvei, e agora, eu vou exportar, ele, ele pergunta, se eu quero incluir, as saídas, eu não quero, é, eu posso exportar como, a x-session, é, não, não sabia disso, mas ok, eu vou copiar a fonte, aí lembra que eu estava lá no GitHub, agora eu posso chegar aqui, em editar, o arquivo no GitHub, selecionei tudo, agora eu dou, ctrl V, agora eu estou colando, o que está lá, no meu Livebook, é, eu vou chamar aqui, pequenas, mudanças, como eu estou, opa, agora eu vi, que eu, eu fiz aqui direto, no repositório, da Universidade Livre, como não teve, nenhuma mudança, significativa, eu não mudei nada, realmente, né, então, eu posso até, fazer uma comparação aqui, mas, foi, é, o fato de eu ter, esse poder aqui, me, me atrapalhou aqui, mas ok, não, não fiz nenhuma mudança, significativa, está tudo igual, ao que estava antes, só, aquela, uma correção em algum lugar, que eu fiz de um, algum acento, alguma coisa assim, certo, e aí, para terminar, eu, deixa eu ver se eu consigo, aqui, comentar algumas coisas, que foram faladas, sobre esta pergunta aqui, do, Henrique Botelho, então, quem, não tiver interessado, nessa resposta aqui, a pergunta do Henrique Botelho, pode, pode sair, né, sempre podem sair, o LX consegue fazer a mesma coisa, que Haskell e Clojure, quero aprender uma das três, mas estou em dúvida, de qual começar, então, a primeira coisa que eu respondo é, só uma das três, foi criada por um brasileiro, né, então, entre LX, Haskell e Clojure, eu aprenderia LX, por essa razão, mas, obviamente, isso é uma brincadeira, falando sério, existem, diferenças entre as três, deixa eu ver aqui, é só um momento, aqui, olha, eu vou ler aqui, algumas coisas, não sei se as pessoas, querem ser identificadas, aqui, uma pessoa disse, as três linguagens, é, sim, as três linguagens, possuem suporte a concorrência, funções como cidadãs de primeira classe, valores imutáveis, casamento de padrões, vasta biblioteca padrão, ótimas bibliotecas, bibliotecas e macros, então, ok, isso realmente é uma, uma questão em comum, entre as três linguagens, inclusive, eu acho que é interessante observar, e a gente já, conversou com o Valim, lá no podcast LX em Foco, que, é, ele se inspirou em algumas características de Clojure, para fazer LX, então, não é por acaso, que a LX e a Clojure, tem questões em comum, e ele fala que ele tinha também, o José Valim, ele tinha também uma visão de Haskell, então, Haskell é, a linguagem de programação funcional, assim, mais, geralmente, quando o pessoal ensina programação funcional, ensina com Haskell, então, inclusive, se vocês quiserem fazer ao mesmo tempo o Learn for Elixir, ou o Learn for Haskell, ou terminar primeiro o Learn for Elixir, e depois fazer o Learn for Haskell, é um estudo interessante, aí, o Camilo respondeu assim, eu não ia falar, mas, acabei falando, a Zoe foi que respondeu aquela anterior, agora o Camilo, Elixir é mais próximo de Clojure, uma vez que tanto o Elixir quanto o Clojure rodam em máquinas virtuais, aí fica a pergunta para vocês, você sabe que é uma máquina virtual? É, interpretadas e são dinâmicas, Haskell, por outro lado, é compilada e fortemente tipada, aí, eu não gosto disso em Haskell, que ela é fortemente tipada, as três são funcionais, caso queira aprender Elixir, o conhecimento é bastante transferível para Clojure, então, a Zoe ainda complementou aqui, Haskell não possui máquina virtual, Elixir roda na Beam, que possui todos os módulos de Erlang, Clojure roda na JVM, que possui todos os módulos de Java, veja, está aparecendo, para quem não conhece, está aparecendo um monte de coisa que eu não vou explicar aqui, Elixir, a concorrência de Elixir é via modelo de atores, de Clojure é via threads, de Haskell é meio que manual, a tipagem, Clojure e Elixir são dinamicamente tipadas, porém possuem validações em termos de compilação, Haskell possui inferência de tipos, e tipagem forte, não estática, e consegue atingir polimorfismo via type classes, não é o conceito de classe de orientação a objeto, e mutabilidade, Clojure e Elixir permitem shadowing de variáveis e valores, Haskell não permite shadowing rebound, chamamos Haskell de uma linguagem puramente funcional, é, isso é uma coisa também interessante, algumas linguagens, a gente pensa, ah, essa aqui não é funcional, essa aqui é puramente funcional, Haskell é um caso desses, Elixir e Clojure não são puramente funcionais, chamamos Haskell de uma linguagem puramente funcional, pois para realizar efeitos colaterais, isso é possível dentro de uma monada, IO, uma caixa que guarda uma computação, já Clojure e Elixir chamamos, chamamos de linguagens funcionais impuras, já que podemos fazer efeitos colaterais em qualquer parte do programa, o modo de computação, Clojure e Elixir são primordialmente imediatas, Eager, podendo ter computação preguiçosa manualmente, Haskell possui computação preguiçosa por padrão, podendo ter computação imediata de forma manual, veja, se você ainda não sabe isso, muita coisa que você precisa aprender para entender tudo isso aqui que a Zoe falou, Ela complementou aqui, no geral, como Camilo disse, o conhecimento de Elixir é bem transferível para Clojure, com a diferença da sintaxe das máquinas virtuais, já que Java tem um ecossistema bem diferente da Beam, no caso de Haskell, se for em situações simples, como transformação de dados e contas matemáticas, a inferência de tipos vai te ajudar muito, agora, se precisar imprimir algo na tela, ou ler um arquivo, por exemplo, aí seria necessário entender as monadas, Maybe, Eter, Result, Rust, IO, inclusive a expressão with do Elixir, do Elixir, que é usada para encadear computações que podem falhar, tu bloqueia o erro, veio da ideia do do Expression do Haskell, que você extrai o valor de uma monada, então veja, tem coisas, não vou ler tudo aqui, mas tem coisas até de Elixir, que vieram de Elixir, que vieram do Haskell, a Zoe lembra do Valim ter dito isso em algum podcast, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tem um pequeno erro aí no capítulo 1, não sei se já foi corrigido, é com relação ao mais mais, embora seja possível, desaconselha-se a concatenação de listas, operação do mais mais 2, quando a primeira lista for grande, na verdade eu acho que estava escrito segunda lista, mas... É, estava segunda lista, não, já foi corrigido para a primeira lista, beleza, então está tudo ok aqui, então é isso pessoal, eu aproveito e digo que a gente acabou de lançar um episódio do podcast Elixir em Foco, sobre a Elixir Fortaleza, interessante, a gente não falou, podia ter falado lá do Learn for Elixir, quem sabe o próximo episódio vai ser sobre o Learn for Elixir, talvez o próximo não, porque seria interessante esperar acabar, mas esse aqui foi um episódio sobre a Elixir Fortaleza, que foi a conferência de Elixir que aconteceu agora, nos dias 21 e 22 de setembro, em Fortaleza, Ceará. É isso pessoal, eu estou tentando achar que... eu termino vocês aqui, olha, estou fazendo aqui, estou fazendo ao vivo, termino então esta gravação, se vocês gostarem, eu posso fazer também o capítulo 3, mas eu acho assim também, cada vez mais se torna menos necessário isso aqui, eu acho que você seguindo o primeiro capítulo, talvez não precise nem assistir o segundo capítulo, nem mais nada e você já consegue fazer por conta própria. Até mais pessoal, nos vemos em breve.